Eu venho aqui nessa tribuna, no grande expediente, apresentar o meu repúdio total à resolução 715-2023 do dia 20 de julho de 2023 do Conselho Nacional de Saúde, que publicou essa resolução que dispõe sobre orientações estratégicas para o Plano Nacional de Saúde 2024 a 2027. A resolução reconhece as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana, terreiros, terreiras, barracões, casas de religião e etc., como equipamentos promotores de saúde e cura complementares do SUS. Presidente, nós estamos num Estado laico e, a princípio, eu vejo aqui uma certa imparcialidade, vereador Wallace Oliveira, desse conselho em reconhecer a questão das religiões de matriz africanas, deixando de lado, dentro de uma proporcionalidade, as igrejas da religião cristã, que nós sabemos que é uma grande maioria no Brasil. E aí entra em questão a questão da laicidade do Estado, entra em questão também a situação da isonomia, que fere esse princípio. Eu realmente espero que o governo federal, junto do Ministério de Saúde, não venha permitir esse tipo de resolução, porque é realmente a promoção apenas de uma religião. E onde é que fica a religião cristã, que é a maioria? Que tem um trabalho social gigantesco dentro da sociedade, dentro do nosso país? É simplesmente deixar de lado a maior e principal religião, que é a cristã, e aí tomar partido apenas para uma. Eu vejo isso pela primeira vez, dentro de um Conselho Nacional de Saúde, emite essa resolução, deixando de fora a religião cristã, que tem um gigantesco trabalho social no país. Entendido, presidente? Eu vejo isso pela primeira vez, dentro do nosso país.